Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está querendo um monitor bem legal aí da Acer, esse modelo de 21,5 polegadas é um monitor que tem bordas super finas e está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, dá uma conferida aí nos links da descrição para vocês poderem ver mais detalhes, mais informações, poder ver a ficha técnica e ele é um monitor Full HD galera, então quem está querendo economizar aí, pegar um monitor de qualidade, um monitor já fino e de bastante qualidade e nitidez com poucas bordas, é uma opção super bacana, dá uma conferida no link da descrição porque a gente tem que sempre trazer os preços mais baratinhos do Brasil aqui para poder deixar de referência para vocês. E galera, por que esse monitor vem fazendo tanto sucesso? O primeiro motivo é que ele é um monitor IPS da Acer, ele tem 21,5 polegadas, então é um monitor bem grande, Full HD, resolução de 1920x1080 e ele tem, pessoal, além de entrada HDMI, que é o padrão novo de conexão, ele também possui VGA, que é aquele pininho azul, aquele pininho que normalmente os computadores de mesa costumam ter a entrada VGA, então se você quiser usar HDMI, que normalmente é notebook, são computadores mais novos, você pode usar esse tipo de conexão, mas se você também quiser usar uma VGA super tranquilo, lembrando que a tela é IPS panorâmica Full HD, então para você que vai trabalhar com edição de vídeo, fotografias, para você que vai estudar muito, ler muito texto, gosta de assistir muito vídeo no YouTube, na internet, é uma opção super, super bacana de monitor custo-benefício da Acer, que é uma marca especialista em monitores, tá bom? Dá uma conferida aí nos links da descrição, se você já tiver esse modelo, deixa aqui também nos comentários a sua opinião sobre ele, tudo o que você está achando, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você curte nele, aquilo que você não curte, deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser muito legal, e vocês também vão estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber mais informações, então participa botando tudo aqui nos comentários, beleza? Beleza? Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais e o link para poder conferir esse modelo está aí na descrição, acessa o monitor que está em promoção, vale super a pena estar conferindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau!